Vixe, é o Mandelão 011, pode soltar o Mandelão Deixa essa ser original, o mais brabo do Mandelão D-D-D-J-R-I-K-J-P Vai, 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 cheta na pica piranha, rebola Você só tá me querendo, porque eu tô de pistola Chetaná, fica piranha, rebola Chetaná, fica piranha, rebola Chetaná, fica piranha, rebola Você só tá me querendo, porque eu tô de pistola Chetaná, fica piranha Chetaná, fica piranha Chetaná, fica piranha D-D-J-R-I-K-J-P Chetaná, fica piranha Chetaná, fica piranha D-D-J-R-I-K-J-P Você só tá me querendo, porque eu tô de pistola Obedece o que comandou os paredão Três, dois, um É tipo uma telada forte na sorte, é clube o sopa É tipo uma telada forte na sorte, é clube o sopa É tipo uma telada forte na sorte, é clube o sopa Esse é o Eric JP, JP, JP É tipo uma telada forte na certa, é clube o sopa É tipo uma telada forte na sorte, é clube o sopa É tipo uma telada forte na sorte, é clube o sopa